Recursos próprios, pavimentação chegando logo agora aí Estou aqui o Senhor do Guardiço anunciando obras Desenvolvimento para João Dourado Acelera João Dourado Mais de um milhão de reais em recursos próprios Acelera João Dourado 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 A equipe da prefeitura de João Dourado A equipe da prefeita Rosângela trabalhando pelo novo canal Acelera João Dourado Acelera João Dourado Obrigado.